Nesse bloco, nós vamos falar especialmente para aquelas pessoas que estão programando uma viagem. Vocês de repente que vão precisar pegar um avião, vai reunir a família, vai curtir inclusive o período de férias escolares. E a gente vai dar dicas para você fazer dessa viagem, de fato, um momento gostoso, tranquilo. Tentar prevenir, né, alguns probleminhas, algumas dores de cabeça. E de uma maneira muito simples, você consegue, de fato, aproveitar bem as férias, aproveitar bem o verão, sem estresse. Hoje a gente recebe aqui a Carol Figueiredo. Ela é consultora de moda, de estilo. Ela também aí tem um contato muito legal com essa questão da viagem, né, Carol? Seja muito bem-vinda ao programa. Prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, Tati. Obrigada. Então, como eu sou comissária, né, sou aeromoça, então estou acostumada a viajar e fazer e desfazer a mala todos os dias. Eu aprendi com uns anos a gente a programar o que vestir, onde usar, é uma mala, compactar a mala o menor tempo possível, o menor peso possível. E você sabe que fazer a mala não é uma tarefa fácil, né, Carol? E geralmente a gente quer levar tudo, mas quando chega no destino, não usa quase nada. Sempre usa aquelas peças chaves, né? É, é verdade. A gente vai dar dicas, inclusive, daqui a pouquinho, né, de como montar uma mala ideal pra viagem, sem exageros, mas também sem faltar nada indispensável. Eu queria mostrar, gente, agora, o material que a Carol gentilmente, inclusive, nos cedeu. A gente vai mostrar nosso primeiro slide em relação ao tamanho da bagagem, né? O que usar. Então, você que tá aí me assistindo... E aí, Carol? Tem um tamanho ideal de mala? Então, assim, com a correria do dia a dia, o que eu recomendo? Eu, quando posso, eu levo uma bagagem de mão, que comporta até 5 quilos. Uma viagem de final de semana, uma viagem de até 3, 4 dias, você consegue compactar as suas roupas numa mala pequena, sabe? Então, você compacta e leva junto a bordo, facilita o trâmite de check-in, a chegada no aeroporto, também a chegada no destino final, você consegue desembarcar normalmente, sem ter o estresse de esperar a mala. Também não corre o risco de extraviarem a sua mala. Então, assim, quando é uma viagem curta, se você tiver como levar em mãos, é muito mais fácil. Perfeito. Tem alguma orientação, Carol, até por você ser, né, comissária de bordo, que hora chegar no aeroporto, dependendo do horário do voo, qual a orientação específica? E tem, de repente, durante o dia, o melhor horário, que o aeroporto é mais tranquilo? Será que hoje tem isso ou não? Não, Tati, hoje em dia eu falo assim, gente, que dia é hoje da semana? Porque o aeroporto está sempre cheio. Mas, assim, hoje, como a gente está numa época de final de ano, o check-in, ele costuma fechar 30 minutos antes. Mas você, melhor a gente chegar agora, nessa época, uma hora e meia antes, sabe, uma hora e dez, porque você chega com calma, você vai entrar na fila, vai fazer o seu check-in, vai despachar a sua bagagem, vai comer alguma coisa, porque os voos, hoje em dia, eles já não servem uma refeição completa. Porque, às vezes, pode ser um voo de 50 minutos, mas pode ser um voo de 3 horas. E esse voo, às vezes, ele pode atrasar uns 10, 15, 20 minutos e pode acarretar lá no final uma hora de atraso. Então, você vai chegar irritado no seu destino final, porque você não se alimentou bem, você já passou aquele estresse todo no aeroporto. Então, assim, os voos nacionais, hoje, eu recomendo de uma hora e dez a uma hora e meia. Já os internacionais, você precisa chegar em torno de uma hora e meia, duas horas antes, normalmente. Hoje, chega duas horas e meia antes. Chega, faz o seu check-in, despacha a sua bagagem, passa já os seus documentos no setor de security das companhias aéreas, para poder já deixar tudo certinho, vai fazer uma alimentação com calma, tranquilidade, use uma roupa confortável também, para pegar o seu voo com calma. Só para a gente reforçar em relação ao peso da bagagem, viagem nacional ou destino internacional, qual que é hoje a orientação? Porque, às vezes, principalmente quando é viagem internacional, o pessoal fica com essa dúvida, Tati, mas posso lotar minha mala quanto? Minha mala pode pesar quanto? Então, assim, os voos nacionais, cada empresa tem uma determinação. Tá. Mas, no geral, são em torno de 20 quilos a mala despachada e 5 quilos a bagagem de mão. Sim. Nos voos internacionais, de acordo com os cartões de fidelidade do cliente, eles dão alguns bônus. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, eu posso, em um voo internacional, levar duas bagagens de 32 quilos, eu posso trazer. Agora, as outras empresas, cada uma de acordo com o cartão do cliente, algumas regalias. Geralmente, qual que é a média? Mas é mais ou menos essa média, isso eu ia te falar. 30, 32 quilos. 30, 32 quilos. Legal. E aquelas bagagens de mão, o que a gente pode levar? Então, assim... O que é autorizado? O que a gente não pode levar? Os líquidos acima de 200 ml, tá? Spray também, acima de 150 ml, também você não consegue passar. Materiais pontiagudos. Eu já vi uma passageira reclamar, porque ela tava com um palito de fazer um coque no cabelo, e o palito era de ouro. Só que era um material pontiagudo, e ela teve que despachar, ela teve o maior estresse no raio-x, foi em Belo Horizonte. Então, assim, evite usar esse material, sabe? Quando for fazer o... passar no raio-x, se você tem algum material que vai apitar, algum metal, algum acessório, já tire na fila pra agilizar o seu processo, às vezes tem alguém atrasado na fila, tá nervoso, pode te xingar. Então, evite essas coisas, sabe? Tente ir a forma mais tranquila possível, mais simples possível, e deixe pra você arrumar, usar os seus looks no destino. Perfeito. Carol, tem alguma orientação em relação ainda a essa bagagem de mão? Por exemplo, quantidade, tamanho. Então, geralmente a pessoa tá carregando uma bolsa, às vezes leva mais uma sacola, ou uma mala pequena pra gente colocar naquele compartimento interno mesmo do avião, que geralmente fica em cima das poltronas. Sim. Nesse sentido, tem orientação em relação a peso, quantidade? Então, o peso é até 5 quilos. Até 5 quilos. Isso, dessa bagagem. Você pode levar sua bolsa de mão e uma bagagem de mão de até 5 quilos, desde que ela entre nesses compartimentos. Eu trouxe até, Tati, uma mala pra gente demonstrar, que ela é justamente o tamanho que cabe ali em cima no avião. Ah, vamos mostrar, então? Vamos, vamos mostrar. Gente, então, a gente vai pedir licença pra vocês, a nossa mala tá aqui. Por favor, Carol, a gente vai mostrar pro pessoal de casa. E falando em Davi, em relação a poltrona, tem alguma dica? Pra gente, de repente, consegue escolher poltrona? Ou, de repente, se é uma mãe que vai com uma criança pequena? Então, assim, depende muito do perfil da viagem. Se for uma viagem curta, você quer descansar, você não tem o costume de levantar, procure sentar na janela, porque aí você não atrapalha algum passageiro que esteja ao seu lado, que queira levantar ir ao toalete, ou que precise se locomover por algum motivo, por ter até uma criança junto. Agora, se for um voo mais longo, e você precisa caminhar por algum motivo de, até a circulação, é bom a gente caminhar num voo de 12, 13 horas. Se você tem esse, não consegue descansar, não consegue dormir, procure sentar já no corredor, pra não atrapalhar quem quer descansar também, né? Então, assim, o interessante é você ter foco no, no seu destino final. É uma ponte aérea? São 30 minutos de voo, não tem necessidade de levantar ir. E outra, é, ah, eu vou precisar usar o laptop, eu quero pegar o meu óculos. Tira tudo antes de despachar a bagagem ali em cima, sabe? Pra não ficar incomodando as pessoas, que cada um também tem a sua bagagem pra acomodar, tem a bolsa que coloca embaixo do assento. Então, é melhor a gente evitar o incômodo. Falando em companheiro de viagem, você sabe que jornalista apresentadora fala demais, né, Carol? Ai, gente, tenta me contar, mas não tem jeito. E aí, de repente, no voo, conversar ou não com o nosso colega? Regrinhas de etiqueta. Puxa um assunto ou fica quietinho ali, na miúda? Acontece muito comigo, porque às vezes eu tô assim, com uma roupa paisana, mas eu tô com o crachá da empresa. E aí o passageiro ao lado, ele vê o crachá e fala, nossa, é aeromoça, e quer fazer todas as perguntas, né? E às vezes a gente tá cansada, assim, voa e a noite toda, preciso descansar. Observe o perfil do passageiro que está ao seu lado. Se ele tá lendo um jornal, se ele tá lendo, tá numa leitura, tá concentrado, ou tá no computador trabalhando, você não vai ficar puxando conversa, né? Tente, se você é uma pessoa que precisa se distrair, porque tem medo de voar, ou porque tá impaciente, pega um fone de ouvido, coloca, leva alguma coisa pra ler, sabe? Tente se distrair pra não causar também constrangimento, porque a pessoa ao lado também pode lhe dar uma má resposta e pode ficar um clima chato. Tá aí.